Dia 12 tem duelo de gigantes e mais, som, automotivo e rebaixados. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Luisa tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca. Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca, teu olho pia, se linda me afaga, faz boca a boca, renova minha rima, me indicava que hoje é sopa, menina. Participação das melhores equipes de som automotivo de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Se eu sou mulher, se pauta aqui, foi Deus que me criou assim, e os alofotes vêm ao meu encontro. É que eu te amo e me ente o ponto, não, não posso ser seu certo. Especial Malaberta O grave que me faz feliz é o mesmo que te perturba. Mixagem e produção AJ Levy Com férias o som automotivo Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Música 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 Legenda Adriana Zanotto